Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal. E, gente, vocês nem imaginam onde eu estou. Estou aqui na cidade de Engenheiro Coelho para conhecer o Museu de Arqueologia Bíblica. Ai, gente, é fundado pelo nosso querido pastor Rodrigo Silva e eu estou muito feliz de estar aqui. Estou ansiosíssima para poder entrar. Chegamos aqui no último horário, que é o horário das quatro. A gente vai ali comprar os ingressos porque eu não consegui comprar pela internet. E daqui eu já estou conseguindo ver o jardim que tem aqui fora com a réplica do túmulo de Jesus daquela época. E, gente, é muito lindo. Eu estou aqui no campus da faculdade. A faculdade é a coisa mais linda, como vocês podem ver. Tem esse gramadão verde aqui. Ó! Ó! Que coisa linda! E aqui, ó! Aqui já é o jardim, que é uma exposição que tem aqui ao ar livre, gente. Estou muito ansiosa para entrar e conhecer tudo. Ó, gente, eu vim mais pertinho para vocês verem. E olha isso daqui, essa luz que está vindo da nuvem, entre a nuvem. Que coisa mais linda, refletindo aqui na réplica do túmulo. Olha que coisa mais linda, gente. E daqui a pouquinho a gente vai ver tudo isso de perto. Gente, a gente já acabou de passar lá na recepção. Compramos a nossa entrada, nosso ingresso. E falta 10 minutos. E a gente veio aqui fora ainda tirar umas fotos. Muito provavelmente não apenas quando criança, mas quando adulto também. Por que dessa probabilidade ou essa possibilidade? Monte do tempo, só para você ter uma atenção, é aquela parte onde se encontra a cúpula dourada ou aquele domo da rocha. Talvez você já tenha visto Israel por fortes ou você já tenha visitado. Então tem aquela parte dourada ou aquela cúpula dourada. E embaixo você tem o segundo tempo. O tempo que Jesus frequentou. Tá bom? Esse tempo, com exceção de algumas partes, como o Muro das Lamentações, uma escadaria, ele é quase inexistente. A maquete que vocês podem ver ali embaixo é Jerusalém. Do ano 60 a 69. Tá bom? Então, tomando como exemplo aquele domo da rocha e aquela cúpula dourada, os muçulmanos estavam então fazendo uma expansão naquela área. Pegaram um túnel e jogaram para o lado de fora. Os arqueólogos da Universidade de Paraná rapidamente começaram a peneirar aquela grande quantidade de terra. Notaram que você tinha triângulos e quadrados. E montou-se como se fosse um quebra-cabeça e chegaram a essa conclusão central. Por isso que a gente fala que é uma possibilidade de uma parte do piso que Jesus tenha pisado quando criança ou quando adulto. Já o outro quadrado, o externo, foram feitos os estudos posteriores que apontaram. Provavelmente, o piso do tempo, ele teria esses desenhos e essas dimensões. A pergunta é, quais desenhos? O que vocês estão notando aqui? Triângulos. Triângulos formando estrelas e sol. Curiosamente, esse parâmetro vai se repetir por três vezes. Estrelas e sol. Estrelas e sol. E mais uma vez aqui. Estrelas e sol. Você quer embelezar o tempo, na época de Cristo, no primeiro século, mas não quer ser semelhante aos pagãos? Você pode até fazer isso. Mas você nunca coloca a figura de homens ou de animais. Porque isso seria um grande erro do paganismo. Então, quer embelezar o tempo, mas ainda assim quer ser diferente? Coloque estrelas e sol. Se você tiver curiosidade, pode passar a mão entre uma pedra e outra que tem bem lá e pertinho de você. Ou aqui no centro. Você agora pode escolher quando a gente passa os dedos entre as pedras. Basicamente, você vai notar que quase não há diferença entre uma pedra e outra. O rejunte é bem mínimo. No primeiro século, tinha essa prática. Em latim, nós chamamos de opceter. Era a prática humana de deixar tudo tão liso, mas tão liso, que parece uma peça única. Parece mesmo. É bem até o lado de pedra, inclusive nessa réplica que a gente tem aqui. E se no Estadio XXI já é difícil fazer isso, imagina o primeiro século sobre isso. Então, essas figuras são chamadas de lamassos. Elas eram figuras que ficavam justamente na entrada dos portões dos assírios, das cidades assírias e por aí vai. Então, é comum você normalmente ver, principalmente de Sardão II, esse grande monarca assírio, no Museu do Louvre, você pode ver essas figuras, que ficavam nas entradas de uma cidade chamada Porchabá. Então, ele colocou essas figuras ali na entrada. E o que elas representavam? Uma espécie de proteção. Basicamente, se você quiser se proteger, veio assim, a cidade, a Síria, ou as comunidades, e colocava então essas figuras aqui. Gente, você já entra de frente com um espaço que vende algumas coisas, como eu mostrei pra vocês. Aqui já tem banheiro, tá vendo? E aqui começa toda a exposição. Nossa, gente, sério, venho, só venho. É uma experiência, assim, única. Eu não tô nem acreditando que eu tô aqui. Eu não tô nem acreditando que eu tô aqui. Eu não tô nem acreditando que eu tô aqui. Eu não tô nem acreditando que eu tô aqui. Eu não tô nem acreditando que eu tô aqui. Eu não tô nem acreditando. Se inscreva no canal 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 Então ele pediu para fazer uma múmia Idêntica à original Então nesse exato momento Vocês estão olhando para uma múmia Que é idêntica mesmo A original Ela é idêntica, muito idêntica à original Então quando o faraó morria Ele passava por um processo Chamado de mumificação Tirava todos os órgãos E colocava nesses vasos Chamados de vasos canopos E cada vaso representa um Deus No caso uma divindade Então quando Deus vai falar com Moisés Ele fala Moisés, agora você vai ser um pastor Mas por que pastor? Porque o povo adorava animais Então era mais fácil e tal Para Moisés conversar com o faraó Resumindo A única coisa que Deixava No corpo Era o coração Porque o coração Era colocado na balança Na teologia E na arqueologia deles O coração Era colocado na balança E era julgado Ele passava por um processo Do julgamento Eu vou explicar de uma forma rápida Mas eu creio que todo mundo aqui Já conhece os livros dos mortos Aqui em cima fica 42 juízes No caso deuses Aqui fica Osiris O Deus da morte Deus da vida Aqui tem um faraó Sendo levado para a balança No caso para o julgamento E aqui tem o coração Na balança E aqui tem a pena Que representa a paz E a tranquilidade Então nós temos aqui Os deuses 42 deuses Deus Osiris O Deus da morte e da vida E a balança E o faraó sendo levado Para o julgamento Se o coração Pesasse mais do que a pena O faraó não iria passar No processo do julgamento Mas como assim O coração Pesasse mais do que a pena É óbvio Que o coração Ele pesa mais do que a pena Mas aqui Não era pesado em si O coração Era pesado A tranquilidade A bondade Do coração Do faraó Muitas das vezes Nós não fizemos Não fazemos algumas coisas E o nosso coração Acaba ficando pesado E o coração do faraó Também ficava pesado E era pesado Aqui e tal E se o coração Pesasse mais do que a pena O faraó seria Devorado Pelo crocodilo Mas Eles criaram Algo muito interessante Chamado de Escaravelho E nós temos aqui Um escaravelho Esse escaravelho aqui Ele representa A paz E a tranquilidade No caso Se o faraó Tivesse com o coração Muito pesado Era colocado Na balança E o faraó Iria passar facilmente No processo Do julgamento Então Esse escaravelho aqui Ele representa A bondade Então Quando o faraó morria Colocava os escaravelhos Dentro do coração Do faraó Então Por isso que Deus Ele fala Eu vou Endurecer O seu coração Não é que Deus Ele fala Que iria deixar O faraó Mais ruim No caso Deus ele fala Faraó Agora eu vou Entrar na sua cultura Inútil Mas Eu vou Endurecer O seu coração No caso A cultura ali Era um pouco Ruim né Não sei se alguém Acredita nessa Metáfora né Não sei né Enfim Mas O povo gostava De uma desculpa E eles criaram Mais desculpas Se o faraó Ele estivesse Com o coração Muito pesado O escaravelho Não desse Nenhum jeito Eles Matavam Todos os servos E colocava Dentro do sarcófago No caso Do caixão E quem iria trabalhar Seria Os servos Nunca seria O faraó E aqui nós temos Um barco Que era usado Para travessia Então eu fico Imaginando ali Que todo mundo Usava esses Caravelhos Aqui Certo Todo mundo Usava os Caravelhos Todos os servos Não era só O faraó Eu também posso Falar sobre Esse faraó Aqui Chamado de Tutankamon Ou como Tutankamon Ou como Tuta Ele tem vários Nomes Parecidos com Tutankamon O nome correto É Tutakamon Não Tutankamon Entenderam? Muito bem Ele começou a reinar Com nove anos de idade Dizem por aí Que o nome Da mãe dele É a Nefetite E ele era um filho Incesto Ele casou com a mãe Aliás O pai dele Casou com a Nefetite E acabou Tendo ele Ou o irmão Casou com a mãe Enfim E ele tinha Muitos problemas Ele andava mancando Como que eu sei disso? Quando ele foi descoberto Em 1922 Tinha vários Várias coisas Que ajudavam Ajudavam ele A sobreviver Então Ele acabou morrendo Cedo por conta disso O túmulo dele Foi O túmulo dele Caiu Dizem por aí Que o túmulo Estava amaldiçoado E todo mundo Que tocasse Ele ia morrer Mas na verdade Não estava amaldiçoado Mas sim Tinha muitas bactérias Muito bem amigos Falando sobre alguns ídolos Nós temos aqui Baal O bezerro de ouro E também nós temos aqui Umas estatuetas Né? Então Quando Raquel Foi embora de casa A bíblia vem dizendo Que ele Que Raquel Simplesmente Pegou o que Dos pais A estatuetas Na verdade Raquel Não adorava ídolos Na verdade Raquel Pegou O que era dela Uma comprovação De terra Aquilo que ela Acreditava Que era dela Então Raquel Não adorava ídolos Mas sim Mas sim Ela pegou Uma comprovação De terras Nossa gente Eu estava muito ansiosa Para chegar nessa parte É parte da História da bíblia Com vários pergaminhos Com vários pergaminhos E contando como foi A história Da bíblia Olha que lindo Gente Esses escritos Antigos Muito lindo Olha as canetas Daquela época Como os pergaminhos Eram enrolados Tinha um Um selo Acabamos de sair Lá de dentro Eu amei Particularmente É uma experiência Muito única Então Quem puder vir Realmente venha Porque vale Muito a pena Agora A gente está indo No jardim Que eu mostrei Lá no começo Para vocês Está fim de tarde Está um pôr do sol Muito lindo Música Música Ó gente Esse daqui é um pé De oliveira Essa árvore Foi trazida De Israel Para cá E é muito linda Para transportar Precisa cortar Mas ela já está Crescendo bastante E é isso Fiquem com essa imagem Com esse pôr do sol Maravilhoso E é emocionante Ver tudo isso aqui Música Música 1, 2, 3, GO Ai gente Ai gente Realmente emociona Vem num lugar Ver tanta dedicação Nesse trabalho Aqui Que Deus abençoe Grandemente Rodrigo Silva Por Fazer isso daqui Se tornar real E nos conceder A oportunidade De vir aqui Né Agora vamos ali Na réplica Do túmulo De Jesus Vamos entrar lá dentro Ó Ó Tem essa pedra Que ela era removida Né Movia Para fechar e abrir Tô entrando Gente Meu Deus Sabe a sensação Que eu tô Eu tô emocionada Sabe Tô até Querendo chorar Porque A sensação É como se eu estivesse Lá em Israel Sabe Ó E aqui dentro É assim Onde colocava O corpo Né E é isso E é assim Tá aqui dentro Ó Gente Esse daqui É um pé de acássia E Ele é todo Cheio de espinhas Era isso Gente Pro vídeo de hoje Eu espero Muito Mas muito Mesmo Que vocês tenham gostado Desse vídeo Não deixe de se inscrever Aqui no canal Me acompanhar no Instagram E era isso Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau